É desconhecido até hoje. São histórias de portugueses abandonados em Angola, pelo Estado, que estiveram detidos sem julgamento e sem processo, em prisões, muitas delas clandestinas. Constatei que, muitos meses antes da independência, já o movimento que dominava Luanda, portanto fazia o que queria e bem entendia, raptava, prendia, matava eventualmente, sem que tivesse a devida resposta das Forças Armadas que estavam em Angola. Durante a investigação, a jornalista e autora encontrou listas do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal com o nome de portugueses desaparecidos e presos em Angola, pelo MPLA, ficheiros mantidos em segredo e que são agora revelados a par de depoimentos de quem viveu estas histórias na primeira pessoa. Espero que seja muito incómodo. para as pessoas que escreveram sobre a descolonização em Angola e que não tiveram a coragem de dizer que, afinal, há vítimas de seus desaparecidos, dos mortos, enfim, dos portugueses que lá ficaram abandonados. Foram muitos. Acho que é uma vergonha. Há um livro de histórias que fazem agora parte da história da descolonização. São mágoas que ficaram da descolonização. Francisco Borges de Sousa, por exemplo, perdeu o rastro ao irmão mais velho, raptado em setembro de 1975. Ainda hoje, a família não sabe o que lhe aconteceu. Francisco Borges de Sousa é o rosto das famílias que ainda hoje vivem sem conhecer o rastro. De quem viram desaparecer em Angola, o irmão de Francisco, Fernando Borges de Sousa, foi alvo de uma emboscada no norte do país, em setembro de 1975. A partir daqui, a família desdobra sem esforços para encontrar Fernando. Solicitamos entrevistas com vários membros do governo, com o ministro de Góssia na altura, com o presidente da república, enviamos cartas para o Jornal Internacional, com a Jornal Portuguesa, ao ministro internacional. Tentamos contactar todas as vidas. E penso que, um pouco também, por omissão do governo português da altura, as coisas não se desenvolveram. Penso que nessa altura eu não estava minimamente preocupado com as pessoas que deixaram lá, entregaram Angola e entregaram portugueses, incluindo o seu exército português. As informações que a família conseguia chegavam pela boca de quem regressava de Angola. Houve quem afirmasse ter ouvido o nome de Fernando ou ter estado preso com ele. Mas nada mais. Ao fim de nove anos de procura incessante, em 84, inconformado, Francisco decide voltar a Angola, no rastro de uma nova informação. Surgiu uma notícia de que andava pelas ruas de um bebido maluco, muito parecido com o meu irmão. Eu peguei nessa história, e mais uma vez se reacendeu a esperança de que pudesse surgir alguma coisa. O louco era, afinal, o madeirense, que como muitos outros portugueses, tinha ficado para trás. Em território anguano, Francisco decide procurar o irmão, nas prisões do país. Procurei as prisões, algumas prisões de Luanda, vi alguns prisioneiros, não encontrei o meu irmão, naturalmente, também não me deixaram visitar tudo. As prisões que visitam, ainda encontrou portugueses? Sim, sim, sim. O Sr. Mulher Guedes estava lá, havia bastante dinheiro na altura, e outros, agora já não me recordo. Anos de incerteza, tentativas vãs, que levaram a família a lado nenhum. Francisco acredita que o irmão foi morto em terras de África, teria hoje 64 anos. Hoje há atorado na TVI, é a comida do imigrante, José Manuel Santos, aqui em direto. Boa noite, S. Manuel. Diria que é um cartel competente desta noite. Um cartel bastante competitivo, já que temos dois consagrados, dois cavaleiros, já com cairos firmados no Toro Mequia Nacional, e um cavaleiro praticante que promete dar luta. São eles, Luís Rochinola e João Salgueiro. João Salgueiro que foi o triunfador.